Gêmeos, este agora é o seu fim! Você deveria estar morto há muito e muito tempo. Round 1. Lutem! Não! Há bem! Toma! Toma! Moro seu! Alve! Ele! Toma! 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 Alve! Ele! Alve! Toma! Moro seu! Ele! 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 Eu vou torrar vocês! Olha o seu abraço! Fora o seu! Experimente isso! Averem! Tem gente! Vamos! Round 2! Moten! Olha! Vá para a outra dimensão! 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 Vá para a outra dimensão!